Tchau. 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 Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Boa. Tá linda. Fala aí. Oi, tudo bom? Como é que era a sua roupa no desfile? Gente, meus dois looks eram incríveis. É. Eram muito clássicos. Blazer, sainha. Muito clássico. Meu último vestido era super retinho. Aham. Muito Thule. Eu desfiz durante o catwalk e deixei como calda. Foi lindo, lindo. Que raro. Amém. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Oh, aqui está. Oi. Como você gostou do show? É absolutamente incrível. Você gostaria de usar essas coisas também? Sim, eu gostaria de usar essas coisas. Eu gostaria de usar essas coisas. Muito obrigada.